Vamos conversar com o professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia a quem nos acompanha. Wagner, análises produzidas pela Universidade Federal de Minas Gerais e também pelo Instituto Socioambiental classificaram o povo Yanomami como o mais vulnerável à pandemia de toda a Amazônia brasileira. Isso por conta aí da invasão das terras indígenas por garimpeiros. Segundo os cálculos aqui da Federal de Minas e do ISA, 6,5% de seus integrantes podem aí falecer por conta da pandemia de coronavírus junto com os efeitos dessa invasão. É um cenário preocupante demais, Wagner. Não há dúvida, Glauco. É um alerta que a gente já tem insistido também há algum tempo, também com outros estudos. A própria Fiocruz já fez projeções dessa ordem. Vários colegas que trabalham, antropólogos também, têm alertado sobre essa questão. E o que a gente assiste, infelizmente, Glauco, é um estímulo mesmo do governo federal para a presença de especialmente garimpeiros junto às terras indígenas. Nós sabemos que, na verdade, essa forma de introdução de pessoas nas reservas indígenas acaba sendo um vetor de transmissão de doenças e, na conjuntura que vivemos, sem dúvida, da Covid-19. Então, isso pode, de fato, levar... Esse número de 6,5% seria um dos indicadores de maior letalidade em todos os povos do mundo, o que gera aí, de fato, muita preocupação, especialmente para o povo Yanomami. E nós devemos lembrar que, numa certa perspectiva militar, os Yanomamis sempre foram, literalmente, um entrave territorial. Os militares nunca suportaram a ideia de ter um território transnacional, que está numa fronteira entre Brasil e Venezuela. E, a partir daí, ou seja, lá em Roraima, com a Venezuela. E, a partir daí, então, talvez eles possam estar enxergando algum tipo de brecha para combater esse tipo de ação e, ao mesmo tempo, diminuir o efetivo. Porque, infelizmente, é dessa forma que os militares raciocinam também, não todos. Mas, enfim, de que, diminuindo a quantidade de pessoas, você pode ter aí uma maior facilidade para desarticular esse tipo de organização territorial, que é transnacional. Isso é lamentável, né? É um debate que vem, eu me lembro de ter artigos já dos anos 90, discutindo essa questão. É algo que vai e vem, retoma e, agora, com a proposta, na verdade, já não mais com proposta, mas com as ações do governo atual, a gente assiste, claramente, um desprezo total pelos povos originários, pelos povos tradicionais, né? E, especialmente, com os Yanomamis, que estão aí nesse enclave territorial, na perspectiva dos militares, que ficou claro, que eles não admitem, de forma alguma, um território transnacional, né? E aí vem todas aquelas bobagem que a gente vive escutando e, agora, tem sido repetido com muita frequência, que eles vão construir uma célula, um país a próprio, etc. Enfim, até o próprio ministro Ventrava, naquela famosa reunião, dizendo que é impossível falar em nação indígena, etc. Quer dizer, tem uma série de desconhecimentos do que é uma nação, né? Uma confusão entre nação e país, que é algo extremamente básico. Em qualquer curso de primeiro ano de ciências humanas, você aprende a diferença entre nação, país, Estado, né? Há uma enorme diferença conceitual sobre isso tudo. Essas questões, todas, do meu ponto de vista, logo, indicam que esse governo não está nem um pouco preocupado com a questão indígena e está, na verdade, procurando, nesse vetor da pandemia, ter mais um eixo de combate aos povos originários, infelizmente. E é importante que esses estudos sejam divulgados, que a gente possa discutir bastante essas questões, né? Para fazer a sociedade brasileira refletir que tipo de sociedade queremos para o século XXI. Eu tenho insistido já há algum tempo, não só apenas eu, vários colegas também, de que nós temos uma vantagem muito singular comparada com outros países, que é a famosa sociodiversidade associada à biodiversidade. Essa combinação que os povos originários têm de conhecimento da natureza, né? De espécies que lá vivem, né? Sejam para a produção de remédios, né? Que eles fazem, alimentos que eles têm lá, que são, que inclusive, às vezes desconhecemos, né? Pode levar a novos padrões de produção de alimento, de fármacos, né? E isso é muito bom para nós, né? Então, em vez de combater o estilo de vida, nós temos que aprender a conviver com eles, já que eles estão lá há alguns séculos, né? E conseguem viver de maneira harmoniosa e, especialmente, sem gerar grandes impactos junto à natureza. Bem diferente desse modelo trazado, do século XX, né? Que é justamente a devastação ambiental em larga escala, pautada, basicamente, no desmatamento para depois a introdução do gado e, posteriormente, eventualmente, a soja. Mas, no caso, o garimpo está sendo um eixo de penetração, um vetor de penetração para a destruição dos povos, infelizmente. E essas atividades de mineração, Wagner, em terras indígenas, elas não só causam a devastação, trazem ameaças, né? Como a da Covid-19 às comunidades originárias, mas como também tem outro tipo de ameaça e de risco à saúde. Uma pesquisa feita pelo Instituto Oswaldo Cruz, por exemplo, revelou que a saúde dos Yanomamis está em risco por conta dessas atividades de mineração, já que 91% da população estaria com níveis de contaminação de mercúrio acima do nível estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. Quer dizer, Wagner, trata-se, na verdade, de um crime continuado. Eu concordo com a sua interpretação, Glauco. De fato, nós temos aí, eu insisto, para os militares, a questão do OMAM é quase que uma questão, na perspectiva deles, de Estado. O que não é verdade, já que a Constituição brasileira preconiza a possibilidade de destacar a Constituição, é possível, sim, resguardar aos povos originários, incluindo os quilombolas, o direito à terra. Então, não tem nada de errado nisso, ao contrário, nós temos aqui que dar condições. Mas quando a gente vê o esvaziamento da FUNAI, a gente vê o esvaziamento dos órgãos de saúde vinculados à FUNAI, a gente vê à vista grossa a presença do mercúrio por meio dos garimpeiros. E agora, mais associado à Covid, a gente percebe claramente, um delineamento, você tem razão, um processo histórico que vem ao longo dos anos procurando eliminar somas de organização alternas ao nosso estilo de vida. Muito diferente do que a gente assiste, por exemplo, agora vamos citar alguns países, acho que é importante, que a Austrália, por exemplo, como a Austrália trata os povos originários, especialmente como a Nova Zelândia trata os povos originários, como o próprio Canadá trata os povos originários, são países que conseguiram, Glauco, fazer uma, eu costumo dizer, uma redenção, reconhecer os erros do passado e, de algum modo, do meu ponto de vista, o melhor modelo é o da Nova Zelândia, incorporou esse estilo de vida, essa diversidade cultural dos povos originários na forma de organização territorial, reconhecendo direitos, reconhecendo cultura, reconhecendo a língua, e permitindo que eles possam manter seu estilo de vida em consonância, em conjugação com esse estilo ocidental que está posto, infelizmente, em larga escala no mundo e está gerando os problemas que nós temos aí de desigualdade social, de pandemia, enfim, mas a Nova Zelândia me parece um exemplo importante. O Canadá também teve uma experiência importante com os inuísques, popularmente chamado isquimós, que conseguiram também reconhecer os territórios desses povos, eles têm lá total autonomia, inclusive com educação própria também, e isso tudo leva, então, a uma convergência de visões que acabam, na verdade, somando e fazendo com que a gente possa ter um estilo de vida melhor, mais organizado e menos impactante em relação aos processos naturais de larga escala, que não é, infelizmente, o que o modelo capitalista preconiza, ele vai exatamente na direção oposta. E são tantos ataques, né, Wagner, porque a gente tem um presidente que já se elegeu dizendo que não ia fazer demarcação de um centímetro de terra indígena, que incentiva e estimula a invasão por parte de garimpeiros, também de madeireiros. Nós temos aí o desmonte da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI, que vem aí desde, na verdade, desde o governo Temer, o enfraquecimento da CESAI, quer dizer, uma conjuntura de fatores que, assim, é muito preocupante e é necessário também, a gente sabe que tem aqui a atuação de parlamentares, de personalidades políticas, de integrantes mesmo do Ministério Público Federal em prol dos indígenas, mas é necessário amplificar, isso que é praticamente um pedido de socorro para o mundo, né, sem esse apelo internacional, fica muito difícil também para a gente travar esse combate, Wagner. Não, de acordo, Glauco. Inclusive, nós já tivemos a semana passada, agora não vou lembrar exatamente o dia, se foi o nosso sábado, não lembro exatamente, mas uma dessas lives internacionais com vários cantores e intelectuais, no caso, cantando a proteção da Amazônia, digamos assim, e lançando uma campanha também, isso foi amplamente divulgado, não sei se os ouvintes tiveram a oportunidade de ver, mas saí nas redes sociais, se você procurar, você vai encontrar, foi um show de mais de três horas de duração, entremeado com algumas falas de pesquisadores, mostrando a importância em termos ambientais, em termos culturais, em termos sociais, de mantendo a atenção da Amazônia. E, infelizmente, quando a gente pega os dados de desmatamento, ainda há pouco a liderança do MTST falava, acho que é iárabe, enfim, e ela tem razão, nós somos responsáveis por um terço do desmatamento do planeta no último ano, um terço de todo o desmatamento, são mais de 1 milhão e 300 mil hectares de desmatamento só o ano passado, cada hectare, para o pessoal ter uma noção, equivale a um campo de futebol grosso modo. Então, foram 1 milhão e 300 mil campos de futebol desmatados na Amazônia, o que é também assustador, porque isso é uma forma de pressão também, nós temos acompanhado esse desmatamento de perto, com várias matérias aqui, inclusive, junto à rádio e toda a rede da Brasil atual, e a gente percebe que esse desmatamento tem ocorrido fundamentalmente junto às terras indígenas, e também em unidades de conservação. Então, a gente assiste claramente, você pega os números, por exemplo, de 2016 para cá, bom, entre 2015 e 2016, o desmatamento praticamente triplicou na Amazônia. Isso mostra que o golpe teve, sim, um caráter claro, de preservar os interesses de um segmento, que é o segmento de produtor de agrícola, especialmente especulador de terra, associado aí, agora, a gente está assistindo, essa visão dos militares de combater os povos originários. Então, essa perspectiva, você tem razão, ela foi acentuada lá do tema para cá, do golpe para cá, e infelizmente, ano passado, o Brasil ganhou mais um prêmio, um lamentável prêmio, responsável pelo grande impacto do desmatamento do planeta. Depois vem a Venezuela, desculpe, depois vem a República do Congo e, em terceiro lugar, a Indonésia. Só para lembrar um dado importante, Glauco, e corroborando o que dizia há pouco, as lideranças também do Fórum Popular da Natureza, que eu insisto, assistem, acompanhem a discussão, é de fato um momento muito importante, de organização popular discutindo a natureza, nós tivemos agora na República do Congo uma retomada de uma pandemia assustadora, de uma epidemia, desculpe, espero que fique epidemia, fique controlada lá, que é uma volta do ebola. Então, lá, além de ter o coronavírus, eles estão também, de novo, tendo que enfrentar o ebola. Uma das razões, sem dúvida, é o desmatamento. A gente tem insistido nisso, mas o desmatamento faz com que nós tenhamos a quebra de barreiras geográficas e o contato com os vírus, que estão na natureza, e a gente, ao ter contato com esses vírus, pode ter as implicações que estão assistindo agora com o coronavírus. Então, de fato, o Brasil está brincando com fogo, está mexendo com o que não deveria, e no momento de pandemia internacional, pode estar lançando aí mais um vetor para uma nova epidemia internacional. A pergunta que fica é a seguinte, será que nós vamos ter, diante dessa situação de desgoverno e descontrole, algum tipo de, novamente, ameaça à gestão soberana da Amazônia? Uma pergunta que os militares devem estar se fazendo nessa altura, imagino que sim. Espero que tenha gente pensando de maneira estratégica entre os militares, havia quem fazia isso, não sei se ainda tem, mas, de qualquer modo, é preciso ter clareza de que existe, sim, novamente, uma ameaça, o que seria lamentável, de uma gestão internacional para a Amazônia para evitar que o desmatamento associado à dizimação, ao genocídio dos povos originários, gere, por exemplo, outros problemas de saúde pública em escala internacional, em escala de saúde global. Enfim, nós estamos realmente diante de um cenário muito ruim, e que tenha aí, nos enumamos a primeira vítima e pode ter mais uma pandemia em escala global, infelizmente. O cenário é desolador, realmente, Wagner. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até semana que vem. Até a próxima, Glauco. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.